Eu não quero minha irmã caramba! Vocês tem que entender que eu posso muito bem fugir de casa se isso acontecer. Qual o problema se ter uma filha? Precisa de mais? A Claudinha não tem irmãos e sempre teve tudo pra ela. Os pais dela nunca ouviu, nunca falaram ter outro filho. Agora vem você me dizendo que estão pensando em uma irmãzinha pra mim? Quer saber? Eu não quero, mas você quem decide. Mas olha, pensa bem, hein?